Uma adolescente de 16 anos ficou ferida depois de ser agredida com uma pá pelo marido, um rapaz. Que? Agredida com uma pá. Pá? Que negócio de jogar areia? Pegar areia? Eu, hein? Pelo marido, um rapaz de 23 anos. A tentativa de homicídio foi registrada no bairro Morado do Vale, em Coronel Fabriciano. Misericórdia! A Gisele vai contar detalhes. Gisele, Gisele, me conta o que que tem na narrativa policial aí, Gisele. De acordo com a polícia militar, a adolescente de 16 anos é mãe de gêmeos e ela estaria alimentando os bebês que tem 8 meses de idade. E quando chegou, o companheiro dela, bastante irritado, começou a discutir com ela. E ela, de acordo com a polícia, teria dito que ela sairia dali e que ia embora para a casa da mãe dela em Mesquita. Foi neste momento que o homem, bastante nervoso, pegou uma pá e a agrediu na cabeça. E as agressões só não continuaram porque ele foi impedido por uma pessoa que estava ali na casa. Esta jovem foi levada para o hospital de Coronel Fabriciano, onde ali, para os policiais militares que fizeram a ocorrência, demonstrou interesse em solicitar a medida protetiva. Ela foi orientada a procurar a delegacia de polícia civil para pedir esta medida. Em relação ao suspeito, ele fugiu e ainda não foi preso. Agora, uma informação bastante relevante é que, de acordo com esta adolescente, ela e o companheiro de 23 anos são usuários de drogas e que essas brigas, elas são constantes entre o casal. Eu volto com você. Triste, né? Triste esse relato final que a Gisele traz a partir da ocorrência, né? Primeiro que é um adolescente, né? Constantes brigas e como que resolve na base da pá. Seria importante se a pessoa ficasse furiosa, pegasse a pá e fosse num areal, né? Num areal, né? Montanha de areia que tem no areal. E descarregar a raiva ali, né? Enchendo o caminhão, sei lá. Mas, quase o que...